Olá a todos vocês que me seguem, olha como é que está ficando o frigobar, como é que está ficando pode ver que a gente não sujou nada aqui atrás, esse diferencial também, o cliente olha muito isso atrás não aparece, não importa, mas está todinho original, olha como é que está ficando essa pintura olha a parte da frente, também olha lá, olha lá os gavetinhos no lugar, tudo certinho olha o brilho que está ficando isso aí, deixa sem polimento hein, o brilho, tinta branca pessoal como costuma comentar é que tinta branca é difícil de abrir, aqui está sem polimento depende da quantidade de tinta que você coloca, a forma de você colocar, o produto que você coloca na tinta é que vai chegando nessa qualidade de pintura ligue a gente o seu horário, 61981314376 Frank, olha lá o ventilador rodando o teto aqui é sem polimento, mas quando necessário Frank faz polimento também estou na região de Brasília, em todo, em todo o Brasil você enviar seu aparelho abraço a todos, feliz ano novo, tchau